Música Agora a gente é o segurança do Lucas Caramba velho, rapaz deu segurança aqui Tá louco, hein? Tá fácil de definir Um sem definição alguma O outro Puramente definido Você não é definido? Definido Oração Pai nosso, Deus da Mora Nós agradecemos, meu senhor Esse aí já é outro, já? Ué, esse é o que você viu Mano, o outro ficou top demais Mano, tá pra ir ser uma parada A única coisa que eu percebi Que a música O Lucas tava falando Não dá nem pra escutar Mas mais um pouquinho Pra aumentar a emoção? É, um pouquinho mais alto, senhor Pra dar aquele efeito De quando a Lucas acabar Que já tem o lance rolando E ele crescendo Mano, e a cor, cara Essa cor ficou muito top, né? Não, eu gosto dessa cor Pra usar no anúncio Pra usar no anúncio Eu gostei Melhor do que o laranja E o amarelo Que é comum, né? Todo mundo usa o amarelo Essa aqui Então, eu vou colocar ela em zero Mano, ficou muito top Ó, deu uma evoluída boa, hein? Tá estudando bem Parabéns Estudou que sabe O cara é esforçado Mano, o menino O menino de uns stories nosso Que dia que eu tava com o óculos aqui E o Antimoge tava com esse óculos Que não tem grau, cara Aí ela assim Nossa, esse menino do seu lado É seu irmão? Parece com você Parece ou não parece? Irmão do Zé Maria Agora, ó Isso aqui, ó Vamos fazer o... Ó, o grande segredo do Lucas Rocha Cabelinho É, né? A gente arruma o cabelo Pra fazer os vídeos bonitão Eu também passo Hã? Eu também passo Você passa o quê? Isso aqui? Mas... Vou arrumar Estou eu Galera, ó Isso aqui é uma estrutura Vocês não vão entender nada Tá? Você não vai entender nada Mas... Não que você não tenha capacidade Mas é que eu estou aqui Estruturando Um funil Tá? Um funil De vendas De lançamento Na verdade Que eu já apliquei Quem que tá interrompendo A minha conversa? Ah, mas... Chegou a trupe Tô explicando uma parada Você que quer aprender Já... Copies, hein? Japonês Não vou explicar mais nada É... Segundo o açaí pra gente Hã? Segundo o açaí pra gente Pre-açaí pra todo mundo Você que quer aprender Copies de japonês Se começando aqui Arroba Quem de 667 Se você quer comer Um açaí muito gostoso Também Pode sair da sala Agora, depois de toda Essa zoeira Depois de tudo isso Que eles estão Fazendo Que vai me atrapalhar Enquanto eu tô tentando passar Isso aqui é um funil De lançamento Que eu já apliquei E eu vou ensinar Pra galera Da tropa de Elite Digital Bonitinho, né? Eu uso uns ícones aqui Eu costumo fazer isso aqui Aí eu prefiro dar aula Mostrando o funil Desta forma Do que... Escrevendo no Doc Escrevendo no Word Word é raro, né? Usar Estou comendo velículo aqui Ficou boa Então Eu pego e faço Dessa forma aqui Num... Não é mapa mental Eu uso o Miro Miro que é uma plataforma Que eu assinei E eu uso pra fazer Copy ali Mapa mental Esquemas Funis Tudo eu faço ali Então tem uma galera Que usa o Funiletics Eu acho, né? Eu não uso Funiletics Eu uso esse aqui Porque eu acho melhor Tem muito mais ícones Acho que tem muito mais funções Mas é bem útil Tá bom? E eu... Futuramente Eu não sei quando Eu vou mostrar O esquema de copy Que eu criei Que eu utilizo Post-its Isso mesmo Aliás É a mesma plataforma Que eu usei Pra fazer a minha agenda Programada De post-it Que eu já falei Nos stories Já falei em outros episódios Se você não assistiu Só pular no futuro Não sei se já vai estar postado Ou não No IGTV Como os outros episódios Da rotina de negócios Então Fica esse insight Pra você Aprenda a criar Os seus próprios Funis de venda E funis de lançamento Porque esse que eu Que eu tô Que eu vou ensinar Ele é um lançamento duplo E eu nunca vi ninguém Fazendo isso Um lançamento duplo Então eu testei O negócio funcionou Deu certo E vou buscar Repassar isso daí Pra galera que aprende Basicamente A gente tá sem A partir do impacto Sem a partir do impacto Ó Lembra o que eu te falei Pra você Ó Quando você for escrever Um copy Você define Por escrever Pra tal avatar Depende do avatar Ah é pai É jovem É mãe É E aí você Lista as dores Os problemas E aí você toca Numa emoção Numa dor E um sonho específico Um objetivo específico Porque ó Você sabia Que as suas escolhas Definei Quem será Seu futuro Tá Não tem Numa dor Aí Você pode pensar Que eu achei Em casa Não tem um impacto Entendeu Tá um texto Bem legal De ler Mas não 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 tá focando em uma dor Não tá focando em uma dor Eu acho que não está Persuasivo Falando Que é pra ser melhorado Então Vou achar muito Só vou achar muito Mas é o que esse cara Melhor Então É focar No conteúdo Que você tá perdendo Na sua internet É Tipo Tudo tá na internet A pessoa tá com foco Na TV Entendeu E aí falar pra ela Que se ela não tiver Com foco na internet Ela está Então Te perdendo dinheiro O que é verdade Entendeu Porque a novela Vai trazer emoções ruins As notícias Vão trazer emoções ruins Tem muita Inveja Você fica Pô Vai ver esse negócio De corona Na TV Você fica Assustado Na internet Você tem Controle melhor Que pode Fazer ganhar dinheiro Uma vez Vai mudar Sua vida É Eu evito Às vezes Mudar Sua vida Eu uso pouco Porque é muito Genérico Todo mundo usa A gente fala Assim Mas Eu ainda Tem algum termo Que realmente Pode se encaixar Dependendo da situação Aí que tá Define o lead Hoje eu vou gravar O avatar Hoje eu vou Escrever o copy Com o avatar Que o cara Se frustrou Com o emprego Foi despedido Qual que é a dor Do cara Que foi despedido E qual o sonho Que ele tem Escreve pra ele Escreve pra ele Do que generalizar A regra do mundo Foca num cara Foca numa dor Você tá escrevendo O copy todo dia Cara Tem como variar Bastante Tem como variar Bastante Vai criando Vai criando Vai exercitando Pra você É um exercício Entendeu Demorou Quando você fizer A pessoa refletir Ela É uma coisa Que eu tô mudando Ah tá A pessoa Ela tem que refletir Ela tem que ficar Frustrada Por não ter atingido Aquele objetivo Quando você fala Já pensou sim Já pensou sim Uma situação Que ela queria Tá vivendo Por alguma coisa Que ela sabe Que não fez Que seria Arriscar Num lixo Num produto Que ela não comprou No caso A gente saiu Pra gravar Uns criativos Pro lançamento Kotop 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 Aí tem um roteirinho Tem um roteirinho É editar Procura Vídeos editar Aí tem um roteirinho E como que a gente fez Como eu tava Gravei em criativo Dirigindo Nunca fiz isso Aí tinha como eu Leia e falava Aí o Gabriel falava Tipo Ele falava Kotop E eu repetia Falava Kotop E eu repetia Aí fica mais fácil Entendeu Aqui é Para editar Aí foram Um espontâneo Um com Kotop E aí Foi espontâneo Pô Um com Kotop Isso Aí é só usar E o outro Foi na verdade Uma intro Então hoje Basicamente foi isso Então hoje Basicamente foi isso Eu acho que eu meti O ano Gostou De lugar Chegando por hoje Eu queria Tirar os gravados Gravei a aula Adiantei algumas coisas No final de semana Para não deixar nada pendente Porque esse lugar Feira Nossa Vai Vai pesar Vai Lançamento Lançamento Não Não na segunda Preparar muita coisa Não sim Preparar as coisas Para lançamento Não é que dia Já vai? Tá lindo aí? Depois do almoço Ou de manhã? Depois do almoço Vou dar tchau Para a galera Tá bom Tchau pessoal Até a próxima Adios Tchau